Música 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 Já vai ser um bom olhar Vai dormir vai descansar Vai ouvir, vai descansar Amor da minha bênção 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 raciocinar e cantar sobre o que? sobre o museu sobre o museu muito bem e que frase deveríamos começar? eu sou eu não sou mais alguma frase na sierra de Vila Flores na sierra de Vila Flores na sierra de Vila Flores ah gostaria de pedir a ajuda de quem escreva um pouco melhor em castellano na sierra de Vila Flores na sierra de Vila Flores agora precisamos de uma melodia para cantar na sierra de Vila Flores o problema é o problema é que os niños têm uma de duas reações ou nenhuma ou nos vão cantar a última música de sucesso que ouviram na radio então eu tento usar um pouco que lhes dou um acorde então temos uma ideia para uma melodia e depois leo a frase já ou uma rica em na sierra de Vila Flores como podíamos cantar em na sierra de Vila Flores em na sierra de Vila Flores e agora que vamos dizer assim que se passe na sierra de Vila Flores quando lueve crecem muitas flores sim ah mais flores prima põe flores poderíamos deixar um espaço para escrever aqui quando lueve crecem muitas flores aqui que deixe um mundo que para que pareça eu não saberia escreve e escreve em Vila de Vila de Vila de Vila Flores então agora precisamos de outra coisa que acontece na sierra de Vila Flores para colocar aqui é que se passe a ver se passe a ver 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 é possível então que mais acontece na sierra de Vila Flores que se encontra a gente se encontra a gente se encuentran artistas e professores não há problema vamos se encontra a artistas e professores se encontra a artistas e professores agora habremos perdido aqui uma oportunidade porque vosotros sois muito talentosos porque quando não somos tão talentosos assim eu uso um 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 de tradição de portugal e também de españa que eu sei que em uma uma quadra duas frases dois versos as frases são sobre da natureza outra coisa e outras duas são as importantes por exemplo nós temos camões o poeta camões temos um poeta nos olhos de meu coração é o que interessa quando estamos pensando sobre um tema estamos pensando sobre coches coches o vocabulário de ruedas rodando motor para a brisa para a brisa e às vezes é difícil de rimar para rimar não sempre com verbos ruedas a girar limpar para a brisa a limpar é um 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 não é muito brilhante então muitas vezes uso esse esse truco de fazer duas frases que são mais importantes e outras duas que são mais importantes ah mas agora tudo rima com flores e professor precisamos de outra 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 tenho até outra ideia porque precisamos de um refrão refrão estribilho temos um estribilho em portugal para a música tradicional a música que não estribilho podemos passar essa frase para aqui que poderia ser o refrão que falamos então na serra de miraflores qualquer coisa qualquer coisa quando lueve crecem as flores qualquer coisa qualquer coisa que por fim que por fim já que por fim 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 como era a melodia que por fim que por fim Não, não há. Ah, não. E agora? Pode rimar com outras coisas. E deve rimar com outras coisas. Há, há, há. Hámos de la natureza. Há setas, há rio. Há setas, rio. Há o rio. E fazia o rio. O rio passa, o rio corre. Fluye. Fluye. Fluye o rio. E se põe... Fluye o rio. Por onde? Por onde fluye o rio? Por onde fluye o rio? Por onde fluye o rio? A ribera. Por cauce. Por cauce. Por cauce. Por cauce. Por cauce. Fluye o rio. Fluye o rio entre rocas e... Fluye o rio entre... Entre rocas e piedras. Me parece que... Fluye o rio por onde quiera. Por onde? Que poético. Fluye o rio por onde quiera. Me parece. A ver. Es que penso... Fluye o rio por onde quiera. Quem? 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 Quem. Sim, porque é o que 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 é da música. E agora, se has premiado com a precisar de... ...que é o que 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 é. É que é. Então, eu vou inventar a primeira frase com as minhas. E aqui, outra coisa que não está acontecendo, porque isso é muito talentoso, quando os crianças dizem algo um pouco imperceptível, o que eu tenho que fazer é, e eu pergunto, essa é a sua ideia, por que não é? Estão de acordo? Sim, sim. Então... Em a seda de vida flores fluye o rio por onde quer queira, assim, queira. Em a seda de vida flores fluye o rio por onde quer queira, assim, queira. Um momento, porque minha memória já está um pouco... Eu não sei qual é a diferença. Em a seda de vida flores fluye o rio por onde quer queira. Queira? 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 Queira, queira... Eu vou meio falar o queira o queira, então eu não sei o que dizer. Eu não sei o queira a diferença. o que queres? que queres? e agora? de quem é esta ideia? o que queres? esperando a primavera claro, se colocamos queres eu acho que podemos colocar uma prima diferentes a queres a flore qual é a diferença entre este contexto entre queres e queres o que queres? 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 eu te digo por onde queres? por onde queres? por onde queres? por onde queres? então quando for nos encontrar aqui a rima a poder nos encontrar temos que ir a duas cinco temos que ir a duas cinco o que queres? o que queres? o que queres? o que queres? então na seda de Miraflores fui ao rio por onde queres? o que queres? e agora precisamos de uma melodia para aqui de quem é esta ideia? de blanca então eu vou apresentar as duas primeiras e tu continuas ok na seda de Miraflores fluye o rio por onde queres? quando lueve crece as flores quando lueve crece as flores que é essa? quando lueve crece as flores quando lueve crece as flores quando lueve crece as flores está bem para os filhos tem que ser tudo simples é óbvio é um pouco complicado, né? tudo bem agora que vai a rimar como querem ou querem Hydros tén que vai a rimar como querem que quem ela ela pode ser francesa e o que é? que vai a rimar como querem, né? então, que quem ela? que 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 ela? E como seria a melodia? En la sierra venían flores, huye el río por donde quiera, cuando llueve crecen las flores. En la sierra venían flores, huye el río por donde quiera, cuando llueve crecen las flores. Ya llegó la primavera. A ver, está bien, está bien. Entonces, propongo que ya hay artistas de profesores es lo que queremos mismo transmitir, es nuestra misa. En lo escribido puede ser una cosa repetitiva, arte festiva, con palmas. Y hay artistas de profesores, hay artistas de profesores. Y hay artistas de profesores, hay artistas de profesores. Y hay artistas de profesores que comparten noches enteras con músicas y cervezas, pero no. Y corazones, y corazones. No necesitamos de más frases. Podemos repetir, hay artistas de profesores, hay artistas de profesores. Y después podemos, otra frase de nuevo, hay artistas de profesores, o tres veces que para completar otra frase. Muy bien, es otro recurso de la música de tradición que usar, usar frases que ya están en otras, en otra orden. Sólo que primavera nos rima con flores. ¿Qué hacen talleres? Algo de talleres. Ah, ok. Hay artistas de profesores, hay artistas de profesores. ¿Que se unen en qué talleres? ¿Que se unen? ¿Que se unen en qué talleres? ¿Se unen en qué talleres? ¿Se unen en qué talleres? ¿Se unen en qué talleres? Hay artistas de profesores, hay artistas de profesores. ¿Danzarinos y cantores? Sí, sí, vale. ¿Bailarines y cantores? ¿No sé qué más parte? ¿Danzarines? ¿Bailarines y cantadores? ¿Y cantores? ¿Y profesores? ¿Cantores y cantadores? Ah, no sé. ¿Cantadores? 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 ¿Cantadores o cantadores? ¿Danzarinos y cantadores? ¿Hay artistas de profesores? ¿Otra vez? ¿Hay artistas de cantadores? ¿Todos son encantadores? ¿Todos son encantadores? ¿Todos son encantadores? ¿Están motivados? ¿Quiénes son encantadores? ¿Que quieren ser cantadores? No. ¡Ah! 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 ¡Todos son encantadores! ¡Que son muy trabajadores! ¡Ah! ¡Guau! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué paréntesis! ¡Ah! ¿Cuántas veces? ¡Que solo quieren vacaciones! ¡No! ¿Y actores? ¿Y actores? ¿Era de que ya he dicho obvio? ¡Danzarines y pintores! ¡Danzarines y pintores! ¡Muy! ¡Sí! 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 ¡No! ¡Actores! ¡Actores! ¡Contores! Cambois, atores, jogadores, criadores e innovadores. Crianista, criadores e innovadores. E creos que esse ritmo... A ver, mas há também uma proposta muito interessante. Sim, sim Ayer foi o propósito Já lá, já lá Já temos dois filmes E pintores E pintores Creativos Creativos Innovadores Outra frase ainda Cualquier coisa E pintadores Lanzarínas E pintores Creativos Innovadores Todos são Creativos Innovadores Essa é a última Essa é a última Óh, mais 번 Fair É eu cantado A te quito Para mim Me parece É eu cantado O que... Me parece É isso É isso E não é isso Não é isso Bem Nos lhes Muito bem Porque queremos fazer mais atividades Por que não, por que não Porque não passa nada Como seamos aqui, professores Podem ser la vida Criativas e innovadoras Todos os cantadores Não, não Não, não O que é uma ideia muito boa Um escribido é o masculino E o escribido é o masculino E o escribido é o masculino Muito bem Mas podem ser canzadinhas Criativas e innovadoras Então, 55 está Campaninas Criativas e innovadoras E assim, não E agora Ah, aí Temos a TQ Todos os cantadores Todos os cantadores Todos os cantadores Muito bem E amanhã Todos os cantadores Vou pensar Todos os cantadores Todos os cantadores Eram Agora temos que cantar o estribilho, como? Quem se candidata a cantar o estribilho? José Rapea no estribilho para o estribilho Estou como se eu fosse rapero ou não? Eu bailo e tal, mas sabemos que não sei ser rapero, ele é pintor Ah, eu sou pintor, sim, é verdade Eu quero que os de música deveriam ser um pouquinho É a sierra de vidas flores, fluye o rio por onde que há Quando lhe das canções das flores, já chegou a primavera É uma boa ideia quando passamos a outra parte da música que é o estribilho Que vamos um pouco para cima talvez É que seguimos com notas juntas na centra de minas Ou, ou contrário Então, em vez de ser, há artistas profesores, deveria ser algo como Há artistas profesores Há artistas profesores, danzarinas e pintores Que ativar suas amores Que ativar seu amor Que juntos somos cantadores E os sons dos cantadores Uuuh, outra vez Aplausos 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 Muito bem, vamos cantar Aplausos 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 Que fluye Pena gente, que pena gente. Que pena gente. Que pena gente. Que pena gente. É só mearga. É só mearga. É só mearga. Agora estamos aqui porque elevemos as pessoas para... Mas é só mearga. É só mearga. Tá. Em la sierra de miraflores tu e o rio por donde quiera. A nova terra de selvas, flores, já chegou a primavera. Há artistas, professores, dançarinas e pintores, creativas novasores. Há artistas, professores, dançarinas e pintores, creativas novasores. Todos son encantadores. Se não colore a E, se não colore a partes, creativas novasores. Muito bem. Agora sobre este tema, queria dizer, Zahida, você disse, fazer todo este trabalho, por vezes são temas complicados, estamos duas, outras exceções, trabalhando, depois tem que haver algo, não dá para ficar assim parado. Então, aprendemos bem a canção, no outro dia, nos colocamos com um coro, assim, com o fundo da sala, com a luz das entradas, com o telefone, com um pequeno suporte, se não há ruído na escola, o som do telefone, é... mas se tem outro, outro telefone, e sabeis depois podeis sincronizar o audio, podeis por outro telefone mais próximo, ou um pequeno gravador zoom, ou qualquer coisa que tenéis, obviamente, é que depois, por possível, podeis por legendas, em um programa de edição, em um programa de edição, não é para agora, claro, ou podeis por um título e um fim, e um crédito de que a composição é dos meninos, e depois, podem fazer um arranjo em um programa de audio, com bateria e guitarra elétrica, agora, é o que, o que querem. E depois, podem publicar, se tem a autorização, mas se não a tem, pelo menos, ideal para as famílias, é um sucesso. E os meninos ficam contentíssimos. De qualquer modo, a ideia é tudo muito simples, os trucos que aprendemos de a música de tradição, com repeticões, com rimas pedidas á natureza, refrão muito repetitivo e muito simples, com a ideia, e podemos falar do que queremos, e o que é importante, é o processo, claro, depois, para as famílias, mas, o processo de reflexión e de síntese, é o que é importante, exatamente como nós fizemos aqui, ou seja, os meninos, ah, eu penso isto, no, 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 é, é, ok? Continuados? Outra estrategia. há alguém que faz seus cumpleaços hoje, essa semana? Este mês? Este ano. Este ano. Este ano. Este ano. —Ai alguém? —Este ano. —Todos! —Então... Que quer dizer, né? É uma piada do patino. Então, fazemos assim. Vamos todos para aqui. Olhe para lá. Vamos começar em 20 minutos. Há 20 anos. Já tem um rato. Su nome é Rosa. Muito bem. Eu estou aqui. Rosa está aqui comigo. Então, eu lhe digo. Paso assim. Aqui. Diz seu nome. Rosa. E agora, vamos lhe oferecer uma... Renda. Regalo. Que é uma canção. A letra da canção é somente seu nome. A melodia e o ritmo não sei. É o que é apropriado para sua personalidade, para sua sonrisa, para a color do seu... Pero... Compreende? Não sei. Quem começa? Todos ao mesmo tempo. Como nos organizamos? Além de cantar, estamos sempre ouvindo o grupo. e assim que o grupo acaba por organizar-se de alguma forma. O ritmo é uma coisa importante. Depois, estamos organizados em... 30 segundos. Eu... passo assim a outra pessoa. Que irá para aqui. e o outro? Ok? Agora, não... Ok? Estamos prontas? Vamos. 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 O nome? Rosa. Rosa. Ruta, 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 ruta. Ruta, 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 ruta. Ruta, 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 ruta. Panca, 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 pan Aplausos 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 Amém. 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 Pumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumum Susana, Susana! Susana, 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 Susana! Susana, 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 Susana! Susana, 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 Sus Marca margem, marco no pasa Marca margem, marco no pasa Marca margem no pasa Marca margem, marco no pasa Tá vendo quem é o que é todo o tempo para fazer? Eu quero um novo vídeo Como? Ana não está Ana se foi Ana A-N-A-N-A-N-A-N-A-N-A-N-A-N-A-N-A-N-A-N-A A-N-A... ...defeita Marijos... ...o rei cinto! Mari Maricose Bonsaur! 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 Liberal! 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 Ascent! Mariu! Mr. route. Mand... Mamá, mamá, mamá. Mamá, mamá. Mamá, mamá, mamá. 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 Mamá, mamá, mamá. Mamá, mamá, mamá. Mamá, mamá, mamá. Mamá, mamá. Mamá, mamá. Mamá, mamá, mamá. Mamá, mamá. Mamá, 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 mamá. Mamá, 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 mamá. Mamá, mamá. Mamá, mamá, mamá. Mamá, mamá. Mamá, mamá, mamá. Mamá, 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 mamá há um momento em que estamos todos e há um momento em que a pessoa que está frente pensa ok, é tempo de terminar e terminará, ok? e com o passo dos anos me estou fazendo mais cruel nunca creí que te veria tremendo minhas feridas confiou neste fiel desde que aprendeu meu coração que te aprendeu minhas feridas no me reproches que nos separaste amor me has ensenado tu tu has sido mi maestro por hacer sufrir que alguna vez fui mal lo aprendi de ti no digas que no entiendes no puedo ser así que te estoy haciendo daño lo aprendi de ti me has ensenado tu maldito tu maldito 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 el maestro maldito maldito lo que amo te lo doy te lo doy te lo doy a ti Amém. 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 Legenda Adriana Zanotto